Preenche o meu vazio Me sinto grande, enorme, forte contigo Mas você partiu Bora longe, tão longe, vem pra que a dor Eu vim te ver Vim saber mais da tua vida Me dá tua mão Vem comigo, estou contigo Meu amor, não chores mais Estou aqui pra te amar Vem me abraçar, sorrir pra mim Minha alegria E te amar, te fazer Oh 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 Que a gente vai ficar pra sempre perto Pra ser junto Só falta um momento e ele vai te agarrar Não chores, mãe Estou aqui pra te amar Vem me abraçar Sorrir pra mim Minha alegria É te amarra Te fazer reverir